Fala aí pessoal, tô aqui na House BMW, vocês sabem que sempre que eu estou aqui tem taxa boa, tem promoção pelo menos na taxa, hein? Tem, a gente tem taxa. Hoje tem? Tem a mesma do ano passado, ou do ano passado? Do mês passado, conseguimos então manter... Ah, dá pra R$1.250 prêmio com 60% de entrada em 24 vezes. Ufa, hein? E agora a novidade é que temos também pra R$1.250 adventuring... Que era que... É... 60% de entrada em 12 meses, taxa zero. É a primeira vez que eu vejo uma campanha mais forte pra adventuring. Pra mim era porque o tio Chico tá lascado, mas pra você que tá aí, ó, você que tá aí é uma boa oportunidade, sério mesmo, porque é taxa zero. Isso. Tá, a gente vai ter a taxa zero tanto na versão prêmio quanto na adventuring. E a R$850? R$850 a gente tem taxa promocional R$0.49. R$0.49. Isso. Então taxa zero é pra R$1.250. Prêmio na adventuring, isso, R$0.49 pra R$850. Então vamos fazer... Esse vídeo aqui vai ser rápido, porque é repeteco do mês passado, ainda bem, né? E ainda acrescentou, né? No caso, a adventuring. A adventuring não tava no mês passado. Que é exatamente a que eu estou de olho. Mas fala aí, qual é a diferença entrando a adventuring em relação às outras? A adventuring é a versão top, né? Da linha R$1.250. Então a adventuring a gente já vai ter em relação a outro tanque maior, né? São 30 litros, tá? Contra 20 da versão esporte e prêmio. Ela também já vem as proteções laterais, né? Motor e carenagem. Farol de milha e o aquecimento de banco. E essa versão tricolor, ela ainda tem um plus que... Isso, a tricolor, ela já vem com um protetor de radiador e esse protetor de quadro aqui, ó. E as outras coisas são acessórios. Vale a pena, galera. Vamos também fazer um preço mais ou menos aqui. E esse R$390 aí, o protetor de radiador, o par. O par, galera. Tá aqui, ó. Já vem com proteção. Então por isso que eu gosto da tricolor. Além de eu achar linda, ela já vem com essas vantagens. 40 anos, você vê, há 40 anos, se você filmar aqui, senão vai ter o protetor de radiador. Ele é com um acessório. Aí, há 40 anos, não tenho. E nem esse de quadro, né? Aí, ó. Não tem. Tá vendo? Então vale a pena. Mas essa 40 anos, ela também, ela tem a cor diferenciada. É, tem a tampa do motor aqui diferente também, ó. Você pode escolher esse detalhe amarelo ou preto. Isso, ou preto, exatamente. Pode tirar e colocar o preto. Agora, vamos voltar pra essa adventure aqui. Quais são as condições? Vamos lá. A condição de taxa zero pra linha adventure, ela tá, essa daqui em específico, a Rally, ela tá custando R$ 124,500. Uhum. Tá. E a condição é 60% de entrada e o saldo em 12 meses com taxa zero. Taxa zero 12 meses. Isso. Em 12 meses. Já a versão premium, que é a intermediária da R$ 1,250. A gente tem ela aqui? Tem. Aqui na frente. Vamos lá, vamos pra cá. Versão premium, né? O tanque de 20 litros, não tem as proteções laterais. 20 litros. Nem o farol de milho e nem o aquecimento de bumper. Ó, essas proteções aqui são acessórios. Acessório. Exatamente. Não tem nem a mala, nem esse acessório aqui. Nem esse protetor lateral, né? Essa aí, a versão premium a gente tem a partir de R$ 109,500. Que é a Rally ou a Triple Black e R$ 113,500 a essa 40 anos, que é a edição especial. Também a taxa zero. Todas elas taxa zero com 60% de entrada, porém ao invés de 12 meses da Adventure, são 24 meses a taxa zero aqui. Então aqui já são 24 meses. Já fica mais suave. Isso. Placamento gratuito. Vamos pra R$ 850,00? Vamos. Vamos lá. Essa aqui é uma kit baixa, inclusive, né? Sim, é low seat, ó galera. Aqui, ó, low seat. Então é um banco bem mais cavado. Isso. Olha só, gente. Essa é uma kit baixa. Essa moto, ela tá com taxa zero 49. Tá em 24 meses com 60% de entrada. Uma vantagem é que vocês não cobram pelo kit, né? Vocês não fazem essa cobrança. Não, a gente já pede a moto, já vem de fábrica com kit. Isso é bem legal. É, que a pessoa tenha a moto e queira instalar o kit. Que é, assim, bem sério, é algo inviável. É melhor pegar realmente já com kit. Sim, já com kit, né? O legal é isso, é porque a pessoa, mas geralmente a pessoa, ela já... É, geralmente... Ela já vai na intenção, né? Já vem com a intenção, já sabe o que é que vai atender ela, né? Em relação à estatura. E aí, vamos só repetir então o preço. Tanto faz a Triple Black, quanto essa... Essa é a Rally, essa cor, né? Azul. Cara, ficou linda essa cor. É. Essa daqui já é uma outra versão, é a Premium Plus, né? Ela já tem a suspensão eletrônica em relação à Premium, né? Que é a de entrada da 850. Ela já vai ter a suspensão eletrônica, tá? O Kick Shift, né? Que é a que você tem de trocar de marcha sem acionar a embreagem. Tá? Vamos lá, Kick Shift é do outro lado, gente. Eu já tô comendo sabão aqui. E aqui o suporte de GPS também, que já vem na Premium Plus. Isso, o Kick Shift é aqui. Kick Shift é... A gente também tem essa peça. E cadê a suspensão do outro lado? Tem do lado de lá também, porque o pão tá na frente, mas tem aqui o que tá falando detalhe. Você falou do suporte de GPS. O suporte de GPS ia ver na Premium Plus também. Legal. Não tem na Premium. Essa aqui o valor total tá quanto? Essa tá R$ 78,500. Cara, sabe o que eu acho interessante? É que tem marca concorrente que tá cobrando preço de moto, cara, muito inferior. Tá mais caro do que isso aqui. Velho, vamos lá. Vamos fazer um comparativo. Assim, é muito absurdo, cara. É. Essa moto aqui, que tem muito mais cavalaria, muito mais torque, muito mais tecnologia. O painel TFT, cara, moto completíssima, moto com suspensão dinâmica, Kick Shifter. Kick Shifter. Já vem... Já suspensão invertida, já também. Cara, suspensão invertida. O painel TFT já com conectividade, não é acessório, né? E tá quanto? Essa aqui é a completassa, tá quanto? Não, essa ainda não é nem a completassa, essa é a intermediária, mas R$ 78,500. O que vai... A completa é a de ventre. É a de ventre, mas assim, eu nem coloco em consideração da de ventre se realmente a de ventre é mais completa, porque tem mais acessório, mas vai depender muito do uso. Do uso, é isso. E aí, vamos lá. Eu tenho que fazer essa comparação, cara. Quando a gente vai pra MC 750, uma moto com 58 cavalos, e não tem nada, não tem mais nada, tem controle de tração, beleza, mas não tem suspensão dinâmica, e a gente precisa dizer isso. Ela tá mais de R$ 70 mil, cara. Tá mais de R$ 70 mil. Então, você que tá me assistindo, você coloca um pouco mais, eu estou falando é um pouco mais, e você leva uma moto premium, completa. E é depender como a gente tá com essa, como você fala, briga de taxa, você coloca na ponta do lado. Se for financiar lá e aqui, é depender da taxa lá, acaba no valor final. A taxa é muito melhor aqui. Paga até a mesma coisa. Quantos anos de garantia? Três anos. Três anos de garantia. Se quebrar a moto... Assistência de guiche da BMW. Quebrar não, pane seca, quebrar não. Gente, é o seguinte, não é sinistro. Não é sinistro. Não é sinistro. Tipo, bateu, nada disso, porque aí é seguro. É. Mas no caso de quebrar mesmo, de alguma pane... Algum problema, aí tem um guiche que busca... 24 horas, vai levar pra assistência técnica. Toda América do Sul. Gente, é... Eu não tô falando de pilha não, galera. É porque os preços estão absurdos. Algumas marcas estão cometendo absurdos. Aí você vai pra uma marca que é BMW, cara. Uma marca premium. Que tá entregando um produto de alta qualidade. E o preço é o mesmo, praticamente. Vou pegar esse gancho do valor. A gente teve... Agora... Muita gente deve estar acompanhando, e a procura tá muito grande, da versão Sport e da 1250, né? Isso. Então, a gente tem que passar a informação. A gente não tem a moto aqui, infelizmente. A gente teve uma unidade que foi vendida... Chegou e vendeu. Aí já vou, inclusive, entregar amanhã. E essa moto é uma 1250, da mesma forma. Que ela vai ter já a roda raiada. Que antes era a 1250 Sport, que era a liga leve. Já vai ter o painel TFT, já vai ter chave presencial. E é uma moto que vai sair por 88, 500. Cara, aí vamos lá. Africa Twin. 100 mil reais, velho. 100 mil reais, eu não entrego mesmo. Vamos pensar comigo aqui. Esses preços da concorrência, quando o cara que tem 100 mil reais e ele analisa, o que você prefere? Uma moto que tem, fato, a ciclística, a melhor ciclística do mercado, que é a R1250. É a melhor ciclística do mercado. Absurdamente tem mais torque, mais qualidade, a ciclística é superior. E tá mais barato, cara. Então, assim, são os absurdos de algumas marcas. Isso. A R1250 Sport é uma R1250, da mesma forma. É uma moto com a roda raiada, painel TFT, chave presencial. Já vai ter o aquecimento de punho. Caramba. O que é que ela vai perder em relação a premium? Modos de pilotagem. Sim. Ela tem... São três modos. Ao invés dos cinco, né? São sete. É. São três modos. Caramba, velho. Ela não vai ter... Ela não tem o dinâmico, né? Ela vai ter o hold, que é pro dia-a-dia, o comum, digamos assim. O rain, que é pra chuva, de ser molhada. Sim. E vai ter o eco, que é o modo novo das outras. Show de bola. Lá não vai ter aquele dinâmico, né? Que é personalizado, né? Ela não vai ter o dinâmico que é o Enduro. Quem é que vai usar isso no dia-a-dia? No dia-a-dia... E é uma moto pensada também pro dia-a-dia, né? Pra viagens e tal, mas não é aquela moto off-road, né? Ela perde também o farol adaptativo, a suspensão eletrônica. Ela não vai ter. Não vai ter a suspensão eletrônica. E o grafismo, né? Que ela só vem na cor... É branco com cinza, né? Que é esse aqui. Não, não. Ela é totalmente branca com cinza. Mas ela tá mais próxima dessa aqui, né? Fora o grafismo. Ela tá mais próxima dessa aqui. Isso. Com tanque de... De 20 litros. De 20 litros. E lembrando, sem isso aqui, tá, gente? Cara, é a melhor opção pra quem tá buscando uma moto. Quem tem grana, quer buscar uma moto top. É uma marca consagrada. É uma moto que tem a melhor ciclística. Você vai pagar menos de 100 mil reais. Não nesse modelo, mas na versão esporte, né? Isso, na versão esporte. E aí, só pra gente fechar, eu vou cutucar de novo. F850, 78 mil e... 78.500. 78.500. Três anos de garantia. Guincho 24 horas pra pane, pra qualquer problema que você tenha. E você tem aqui uma moto com suspensão dinâmica, modos de pilotagem, painel TFT. Já vem com suporte de GPS, que você pode comprar um adaptadorzinho pra colocar seu celular. Ela já vem completa, galera. Acelerador eletrônico, suspensão invertida na dianteira. Olha só quanta coisa que eu tô ainda esquecendo de falar outras. Kickshifter. E aí você vai pagar um pouco a mais que uma NC750. Então, Xande, vamos lá. Quem quiser comprar uma BMW aqui na house contigo, podendo trazer a moto usada pra uma avaliação, uma boa avaliação, procura você e procura com quais canais. Pronto, pode ser WhatsApp. Eu vou deixar aqui o WhatsApp. O WhatsApp, o Ramal também da loja. O canal de internet, se as pessoas se cadastrar, tanto no site da BMW quanto da House mesmo. Esses leads, eles vão chegar pra o pessoal aqui do call center, o pessoal vai filtrar, vai passar pra gente. Então, como falar, não falta, né? Jeito de entrar em contato não vai faltar. E a usada vai ser bem avaliada e da forma mais simples possível, né? Pode ser avaliada a distância, né? Como a gente sempre fala, é através de um link. Quem tiver aí outra cidade, outro estado. Vamos aproveitar que a gente tá aqui e só mostrar a cor nova da G31010. Ah, caraca, velho. Cara, ficou linda. Gente, ó, é um... Explorativa. Eu acho que no vídeo ela tá um pouco puxando pro rosa. Mas é vermelho, gente. É um vermelho forte mesmo. Bem vermelho, vermelho Ferrari. Vermelho Ferrari, tá? Não é rosa, gente. Vocês tão olhando assim, tá puxando pro rosa. Mas não é, não. Ficou linda, cara. Cara, essa moto ficou linda. Três anos de garantia, três revisões grátis. Três anos de garantia. Mesma assistência de guincho, né? Durante os três anos. Três primeiras revisões gratuitas. Da mesma forma que a GS, né? Que é a mais alta. A R também vai estar. Tá linda, cara. É uma... Essa em específico, chegou uma dessa cor, já tá vendida, né? Caraca, tá linda, velho. Então a gente vai ter agora, tem na cor preta também, tem uma outra cor nova que é a cinza com vermelho. Eu pegaria essa aqui, velho. É, mas essa tá linda mesmo. Eu pegaria. Eu não sou muito enxergado em vermelho não, mas tá linda. Treliça, quadro em treliça, roda, tá lindo. Tá lindo mesmo, tá, gente. Preço? Ela tá, essa versão é a G310R e a Naked está R$ 34,900. Beleza, R$ 34,900. Tem promoção, taxa? R$ 34,900. Sim. Ela tá com taxa R$ 0,99 em 24 meses, dando 50% de entrada. Tá aí as três revisões gratuitas. E aí lembrando aquela... A Adventure, já confirmei ali a informação. R$ 1250 Adventure em placamento gratuito também nesse mês. Então tudo aí, todas as R$ 1250 em placamento gratuito. Isso, R$ 1250 Adventure 2022, né? Que a gente está tendo em placamento gratuito. Taxa R$ 0 em 12 meses com 60% de entrada. Tá bom. Então é isso aí. Xande, obrigado. Valeu. Valeu, pessoal. E pessoal, aproveita, tá? Esse aqui é o terceiro mês de promoção. Taxa R$ 0 da R$ 1250. Valeu, valeu.